Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem vindos, hoje a gente mostra o trabalho do grupo local em Linhares no Espírito Santo. É, tem brasileira fazendo história na patinação artística no gelo. O Brasil também fez bonito no futebol de areia e no vôlei de praia. Só que no sul-americano sub-20 o nosso país deu vexame. Em compensação, nos estaduais teve chuva de gols no fim de semana. E a gente começa com o balanço das atividades dos atletas de Cristo. O calendário deste ano está repleto de coisas boas para você. E quem conta pra gente é o presidente da Missão, Marcos Grava. Olá amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas, aqui Marcos Grava em mais um boletim especial. E nesta semana quero falar das nossas últimas conquistas para este ano. É isso aí, Congresso Nacional de Atletas de Cristo já confirmado de 8 a 10 de dezembro na cidade de Curitiba. A capital paranaense vai receber o nosso congresso, contrato fechado. Agora é só se preparar para estar conosco nesses três dias, Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Um pouco antes disso estaremos em Águas de Lindóia, no maior congresso brasileiro de missões, que vai acontecer ali na cidade de Águas de Lindóia, no período de 24 a 27 de outubro. A Atletas de Cristo com participação confirmada estará lá com o instante. E se você não pode esperar até outubro ou dezembro para estar conosco, lembre-se, de 21 a 23 de abril, quarto curso nacional de capacitação técnica em futebol. Você que gosta dessa modalidade e quer aprender como usá-la para evangelizar e ganhar pessoas para Cristo, não pode perder este curso que vai acontecer na cidade de Araçarigoma, aqui na Grande São Paulo. É isso aí, um grande abraço e nós voltamos na próxima semana com mais um Boletim Atletas no Ar. Obrigado Marcos, muito obrigado aí por tudo e um abraço para você meu amigo. Agora mudando de esporte, falando de patinação no gelo, a brasileira Isadora Williams escreveu mais um capítulo da história da patinação artística do gelo no Brasil. Nesse fim de semana, a atleta conquistou o título do Sofia Trofe na Bulgária e garantiu a primeira medalha do Brasil em uma competição internacional da modalidade. No total, Isadora conquistou 144,75 pontos na somatória de suas duas apresentações. No primeiro dia, ela terminou na segunda posição do programa curto com 50,99 pontos. Porém, no programa longo, alcançou 93,76 pontos e ultrapassou a sueca Anitta Ostrund. Esta é a quinta medalha de Isadora em competições internacionais de patinação artística no gelo. O primeiro pódio foi em 2012, com o bronze no Golden Spin de Zagreb, na Croácia. A participação no Sofia Trofe também serviu de preparação para a atleta brasileira. Entre 29 de março e 2 de abril, ela participa do Mundial de Patinação Artística no gelo em Helsinki, na Finlândia. Isadora busca confirmar a classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongjang 2018. Agora, mais uma conquista. O Brasil é heptacampeão das eliminatórias Comembol para o Mundial de Futebol de Areia. Na última partida, a seleção brasileira venceu o Paraguai por 7 a 5. Foi a sétima conquista em oito participações. Dessa vez, o título veio em Assunção. Brasil, Paraguai e Equador, que venceu a Argentina na disputa pela terceira vaga, serão os representantes da América do Sul na Copa do Mundo FIFA Bahamas 2017, de 27 de abril a 7 de maio. É, pessoal, agora uma notícia triste. O ex-jogador brasileiro da NBA, o Fabrício Mello, conhecido no mundo do basquete por Fábio Mello, foi encontrado morto em casa, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no último sábado. Ele morava na cidade mineira com mãe e duas irmãs. A mãe do jogador disse à polícia militar que ele chegou em casa na sexta-feira e foi dormir. No sábado, ela percebeu que o filho continuava dormindo. Quando foi ver o que estava acontecendo, percebeu que Fábio estava imóvel e inconsciente. A família chamou o SAMU, que constatou a morte e liberou o corpo para o IML. A polícia não sabe informar a causa do óbito, mas não havia nenhum sinal de violência no corpo. A NBA divulgou uma nota em redes sociais lamentando o falecimento do brasileiro. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, Fabrício Paulino de Mello se mudou para os Estados Unidos com 17 anos. Em 2011, começou a jogar basquete pela Universidade de Syracuse, em Nova Iorque. O pivô de 2,13 metros de altura se destacou no campeonato universitário e, dois anos depois, foi contratado pelo Boston Celtics na NBA. Em 2014, retornou ao Brasil, onde jogou pelo Paulistano e pelo Brasília, seu último time. A gente sempre tem orgulho de ver um brasileiro brilhando nas categorias principais do esporte mundial. É uma pena que a história do Fábio tenha terminado assim. Pois é, acho que todo jovem que sonha, que joga basquete, sonha em jogar na NBA, né? É uma perda lastimável, né? É, a gente pede e ora para que Deus conforte a família dele. É. A gente vai para o intervalo, mas na volta você confere as dobradinhas brasileiras no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Vamos falar também sobre o Grupo Local de Atletas de Cristo em Linhares, no Espírito Santo. A gente volta já já. Atletas no ar de volta. Na semana passada, nós fizemos um sorteio lá no Facebook do Atletas no ar. Quem acertasse o placar dos jogos dos times brasileiros na Libertadores ia ganhar o CD oficial da emissão Atletas de Cristo. Mas, Herbert, ninguém acertou, rapaz. Foi difícil, né? É, foi difícil. O Botafogo empatou em 1x1 com o Colo-Colo do Chile. O Atlético Paranaense perdeu para o Milionários, mas acabou ganhando nos pênaltis, né? Perdeu por 1x0. É isso aí. Bom, mas a gente quer fazer aqui, abençoar e presentear nossos amigos telespectadores com esse CD. Mostra aí para a gente o CD, então, Tiago, por favor, você que está perto da mesa. Isso aí. Construindo uma nova geração, Atletas de Cristo. É, a nossa produção, então, sorteou entre os amigos do Facebook lá. E o grande vencedor foi o Adson Roberto Pinto, de Marabá, no Pará. Parabéns, meu amigo. Então, ó, fica ligado aí no seu Facebook, porque a gente vai entrar em contato para pegar as suas informações. E você que está em casa, você que está assistindo a gente pela internet, participe sempre do nosso sorteio. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, no DDD21, 97986-4957, ou então a página oficial do Atletas no Ar lá no Facebook. Só lembrando uma coisinha, na semana retrasada, a gente sortiu aqui a camisa para o Claudemir, só que até agora ele não respondeu. A gente já entrou em contato diversas vezes, mandou mensagens, mas até agora ele não respondeu. Então, a gente vai esperar até a semana que vem, senão a gente vai sortear de novo a camisa para quem está curtindo, que foi muita gente que quis ganhar a camisa lá dos Atletas de Cristo. Então, a gente vai passar adiante, tá bom? Então, fica ligado aí, Claudemir. Pessoal, tem que usar a sua criatividade aí para mandar os vídeos para a gente na web. É isso aí, manda a criatividade que a gente vai mostrar aqui. O grupo local pré-temporada em Linhares, no Espírito Santo, começou suas atividades no ano passado e já conta com muitos colaboradores e atividades em diversos locais da cidade, ajudando a propagar a mensagem de Cristo através de atividades esportivas, cultos e intercessões. Quem vai contar mais para a gente sobre esse ministério é o líder do grupo Anderson Conte. Meu nome é Anderson Conte, sou de Linhares, Espírito Santo, e eu sou líder do grupo pré-temporada Linhares. Lá nós temos uma reunião mensal, sempre no terceiro sábado de cada mês. E, paralelo a isso, nós fazemos cultos em locais públicos, em academias, em clubes de futebol. Então, nós vamos atrás dos atletas para todo o suporte de aconselhamento, toda assistência devida que é necessária para os jogadores. Como a gente tem um culto mensal nas igrejas, na igreja, e também, durante toda a semana, nós vamos em locais públicos ou vamos até atletas fazer esse trabalho mais personalizado. Para 2017, nós temos um projeto maior, onde nós iremos agora fazer alguns projetos sociais em parcerias com alguns bairros da nossa cidade, onde estaremos fazendo projetos sociais voltados a futebol e a hip-hop. Em 2017, agora, nossa ideia é fazer mais parceria com a sociedade. Nós queremos estar ali à disposição da sociedade, ir até a população, aplicar o futebol aliado ao Evangelho. Nós temos uma página no Facebook, pré-temporada Linhares, e eu também me coloco à disposição no meu Facebook pessoal, Anderson Conte de Oliveira, onde ali nós colocamos todo o trabalho que é feito, todos os cultos, todas as ministrações, e ali também sempre a gente deixa uma palavra para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. A gente viu recentemente lá no Espírito Santo, tanta violência lá com o problema com a polícia militar e tudo. Então, quem sabe esses projetos sociais não sejam uma das soluções para levar mais educação para a população e, quem sabe, acabar com essa violência que já está meio que arraigada aí no brasileiro, né? Com certeza. O Espírito Santo precisa muito das nossas orações e o grupo local pré-temporada lá em Linhares com certeza está fazendo isso muito bem. Isso aí. Parabéns, galera. Olha, o Brasil fez bonito na etapa do circuito mundial de vôlei de praia disputada nos Estados Unidos. Masculino e feminino tiveram finais em verde e amarelo. O título masculino do Major de Fort Lauderdale ficou com os brasileiros, atuais líderes do ranking nacional, Álvaro Filho e Simon. Na decisão, eles bateram André Stein e Evandro por 2-7 a 0, parciais 21-15 e 21-17. O título garante a dupla 1.500 pontos no ranking do circuito. Os dois ainda faturaram 125 mil reais de premiação. As mulheres não deixaram por menos e protagonizaram também uma final brasileira em terras americanas. Larissa e Thalita venceram Ágata e Duda por 2-7 a 0, parciais 21-15 e 21-18, conseguindo o 14º título do circuito mundial da parceria. O ouro ainda deu a dupla 1.200 pontos no ranking e 155 mil reais em prêmios. O Ministério do Esporte e o Comando do Exército assinaram um acordo de cooperação que estabelece o funcionamento e a utilização do Complexo Esportivo de Deodoro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um dos legados olímpicos que está abandonado pode finalmente ter esperança com essa nova iniciativa. A medida vai implementar a utilização compartilhada dos equipamentos esportivos, visando o fomento da prática esportiva de alto rendimento e ao desenvolvimento de atividades de integração social. O Ministério ainda não divulgou os detalhes sobre quais projetos serão colocados em prática. Segundo o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, os equipamentos esportivos sob a gestão do Exército estarão bem cuidados. Pisciani também afirmou que o espaço representa um legado para os atletas brasileiros e para as futuras gerações de atletas do país. O Complexo Esportivo de Deodoro está fechado desde a Rio 2016. Vamos começar o nosso giro pelos estaduais indo até Minas. Os dois maiores clubes do estado tiveram um fim de semana bem tranquilo e dividem a liderança da competição. No Independência, o Atlético goleou o Uberlândia. Depois do bate-rebate, Danilo mandou de cabeça e fez 1x0 o galo. Numa boa triangulação, Michael Suel passou de calcanhar para Fred, que tocou para Rafael Moura, e o He-Man só teve o trabalho de escorar para a rede. Depois do levantamento de Michael Suel, Fred encontrou a rede de cabeça. 3x0 o Atlético. Em Juiz de Fora, o Cruzeiro passou fácil pelo Tupi. De falta, Rafael Solves marcou um golaço. Olha isso! Que maravilha, hein? Ezequiel cruzou e Léo completou de cabeça. Robinho limpou a marcação e chutou colocado no canto. Finalizando o passeio, Rafael Solves tomou a bola no meio, avançou e bateu cruzado. 4x0 o Cruzeiro. Atlético e Cruzeiro tem 9 pontos em 3 jogos, mas o Galo tem um gol a mais no saldo, por isso é o líder do Mineiro. De Minas para o Rio Grande do Sul com o Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu no fim de semana e viu seu arquirrival tropeçar de novo. Jogando em casa, o Grêmio não bateu um bolão, mas fez o suficiente para ganhar. Depois do levantamento na área, Ramiro desviou meio de coice e meio golpe de arte marcial. 1x0 sobre o passo fundo. O Internacional ainda não venceu neste estadual. No sábado, o Colorado saiu na frente do Caxias. O Wendel cruzou e D'Alessandro finalizou de primeira. Belo gol. Mas a festa da torcida do Inter durou apenas 5 minutos. Foi o tempo que o Caxias levou para empatar com o Reis, 1x1. Com 3 rodadas, o Grêmio lidera o Gauchon com 6 pontos. O Inter é o décimo colocado. Só conseguiu 2 pontinhos até agora. É, o Inter está deixando literalmente a torcida dela vermelha de raiva. Galera, a gente vai fazer uma pausa e na volta tem mais estaduais com os campeonatos Carioca e Paulista. E você vai conhecer a maior trilha de longo curso do Brasil, inaugurada neste fim de semana no Rio de Janeiro. A gente volta já já. Atletas no ar de volta agora com um convite muito especial, feito pela galera da Igreja Batista do Monte Tabor, que fica lá em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Mas eu vou deixar essa missão para um dos organizadores do evento. Fala, galera. Meu nome é Michael Kost, da Igreja Batista Monte Tabor. Dia 18 agora, sábado, às 9 horas da manhã. Estaremos realizando um torneio de futebol, valor por time de R$ 100. Lá teremos cantina. Você pode levar seus amigos, parentes, não tem problema nenhum. Se você quiser falar comigo, o número é 998351914. 998351914. Valeu, galera. É isso, Michael. A gente que agradece vocês mandando para a gente esse recado. Aproveitar e agradecer também o Alex, que trabalha aqui com a gente, que trouxe para a gente essas informações. Só lembrando que é um campeonato de futebol de campo. Então, pelo menos 11 jogadores ali, se você quiser arriscar, não tem nenhuma reserva. Tem que ter. Mas é muito legal você ver as igrejas se unindo para levar o esporte, que assim você também pode levar mais pessoas para as igrejas. É muito importante esse trabalho. É, e a galera que tiver eventos aí pode mandar para a gente que nós vamos ajudar a divulgar aqui também no Atletas. O espaço está sempre liberado para quem está fazendo a obra de Deus, né, Thiago? Certeza. Bom, a seleção sub-20 deu vexame e está fora do Mundial da categoria. Na última rodada do hexagonal final do Sul-Americano, o time empatou com a Colômbia. A seleção bem que tentou, mas a pontaria não estava bem calibrada na noite de sábado no Equador. E entre bolas foras e defesas de Garcia, o Brasil não saiu do 0x0 com a Colômbia. O resultado deixou o time de Rogério Micali na quinta posição na tabela, com seis pontos e fora do Mundial, que acontece na Coreia do Sul. Depois da partida, o técnico lamentou a situação da equipe. Volto a te dizer, nós estávamos classificados para o Mundial até os 49 minutos do segundo tempo do jogo contra a Argentina. Não precisava nem dessa rodada. E outra, brigando pelo título. A gente estaria vivo ainda brigando pelo título. Então, uma partida muda tudo, as coisas mudaram e nós não conseguimos. Então, não tem como achar desculpa agora. De volta com os estaduais, agora com o Campeonato Paulista, que teve de tudo. Polêmica no jogo do Santos, Palmeiras perdendo, Santandré estragando a festa do Corinthians e goleada do São Paulo. Veja os gols. No Morumbi, o São Paulo atropelou a Ponte Preta, mas o Tricolor começou perdendo. Matheus Jesus mandou uma bomba cruzada, abrindo o placar com categoria. Mas Cueva, aproveitando sobra na área, deixou tudo igual. Depois, Gilberto recebeu na área e bateu forte, 2x1. Thiago Mendes, com um chute colocado, ampliou a vantagem tricolor. Luiz Araújo fez uma jogadaça e passou para Gilberto deixar mais um gol. Depois do escanteio, Gilberto desviou a bola com o... É... Bem, bem... Ele mandou a bola para a rede, é isso que vale. A macaca descontou com o Luca. Final, 5x2 São Paulo. No Pacaembu, o Santos venceu o Red Bull Brasil em partida de lances polêmicos. Vitor Bueno abriu o placar para o Peixe. Carandina mandou um bolão para Misael no ataque. O atacante mandou na saída do goleiro Vladimir. Lucas Lima também resolveu esticar a bola. Rodrigão ganhou na corrida e colocou o Peixe na frente de novo. E aí começou a polêmica. Levantamento na área do Santos, Nixon, adiantado, marcou de cabeça. A defesa santista ficou na bronca. Só que depois veio o gol da vitória e nova polêmica. Caique desviou com o braço. E além disso, você consegue dizer se essa bola passou da linha? Bem, o juiz validou o lance e o Santos venceu. 3x2. No Itaquerão, o Corinthians preparou festa para apresentar a Jadson. Mas o Santo André não tinha nada com isso. E estragou a festa. No lançamento na área, Renier escorou. E Edmilson, ex-Palmeiras, mandou para a rede. Nesta disputa, David empurrou Marloni. O árbitro deu o pênalti. Mas na cobrança, Jô desperdiçou. O Timão seguiu no ataque, só que não marcou, não. O Santo André, por outro lado, fez ótima jogada com David, que Claudinho completou. 2x0. O Palmeiras também foi vítima de um pequeno do futebol paulista. Em Itu, o Ituano não se intimidou com o campeão brasileiro. E Guli fez o único gol do duelo. 1x0, Ituano. O Ituano lidera o grupo A, onde o Corinthians aparece em quarto. O São Paulo chegou à ponta do grupo B. No grupo C, o Santander lidera com o Palmeiras em terceiro. E no grupo D, o Santos é o primeiro. Mas quem diria que o Palmeiras estaria começando mal o campeonato em terceiro lugar num grupo que tem quatro times. É, com o melhor elenco do Brasil, pelo menos no papel. Porque o campeonato paulista é um campeonato muito nivelado. Por mais que você tenha os quatro grandes, mas os pequenos também às vezes surpreendem. Os clubes do interior de São Paulo são sempre times bem estruturados. Tem centros de treinamento muito bons. Diferentemente até dos clubes aqui do Rio, que não tem dois, não tem estádio próprio. Então, a gente tem um interior paulista, times bem estruturados. E por isso dão trabalho para os times grandes. O Corinthians também perdeu com o pênalti lá. O Jô perdeu o pênalti. Saiu vaiado. A coisa está feia para os grandes paulistas. Tirando o Santos e o São Paulo, que agora parece que o Rogério Senna está conseguindo finalmente acertar o time. Não começou bem no torneio da Flórida. Apesar de ter sido campeão, teve um ataque muito ruim, que não marcou nenhum gol sequer. Na verdade, não ganhou nenhuma partida. Foi campeão do torneio amistoso. Mas parece que agora o time finalmente está se acertando. E agora eles contrataram um atacante de fato. Lucas Prato, aquele nove clássico, atacante da seleção argentina. Eu acho que vai dar bom para o São Paulo. Com certeza. Bom, então de São Paulo, vamos agora para o Campeonato Carioca. Porque o Fluminense goleou e o Vasco foi superado pelo Volta Redonda. O Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo e eliminou o rival. O clássico da rodada aconteceu no Engenhão. Diego levantou na área e Paolo Guerreiro errou de cabeça, mas acertou de coxa. Um a zero Mengão. O Glorioso reagiu rápido. Em lance confuso, Dudu Cearense lançou e o assistente levantou precipitadamente a bandeira. Mas quem foi na bola foi Guilherme, que cruzou para Roger a rematar de cabeça um a um. Após escanteio, a bola sobrou para Rafael Vaz, que descolou uma bicicleta. Ever tocou e Everton empurrou para a rede. Dois a um Flamengo. Em tarde inspirada, o Fluminense passou o carro no bambu. Pela direita, Lucas rolou na medida para Henrique Dourado abrir o placar em Los Larios. Sornosa avançou pela esquerda e viu Rodrigo Scarpa. O meia acertou um lindo chute colocado e ampliou para o fusão. Douglas tentou o chute, mas acabou sobrando para Henrique Dourado de novo, segundo dele. Scarpa cobrou o escanteio e Osvaldo desviou de cabeça. 4 a 0 tricolor. Quem não teve a mesma sorte foi o Vasco da Gama. Jogando no Raulino de Oliveira, o Cruz Maltino foi superado pelo Volta Redonda. O único gol da partida surgiu logo aos dois minutos de jogo. Diego Souza cobrou falta, a defesa Cruz Maltina falhou e Davi Batista mandou no canto de Martins Silva. No grupo B, Flamengo e Madureira já estão nas semifinais da Taça Guanabara, assim como o Fluminense pelo grupo C. Vasco, Volta Redonda e Resende disputam a última vaga. Bom, a gente está vendo o Campeonato Carioca bem equilibrado, mas eu ainda digo que Flamengo e Fluminense despontam aí como favoritos. Com certeza. Cariocas e turistas já podem desfrutar da maior trilha de longo curso do Brasil. A Transcarioca foi inaugurada oficialmente no fim de semana e já se tornou o novo ponte turístico e esportivo do Rio de Janeiro. A nova atração da Cidade Maravilhosa possui 180 quilômetros de extensão e está devidamente demarcada nos dois sentidos. O percurso conecta a Barra de Guaratiba, na Zona Oeste, até o Pão de Açúcar, na Zona Sul, passando pelos principais atrativos naturais, históricos e culturais de sete unidades de conservação presentes no traçado, incluindo o Parque Nacional da Tijuca. Considerada a maior trilha de longo curso do Brasil, a Transcarioca é fruto de um esforço conjunto de voluntários, governos, gestores de parques e instituições parceiras. Com 25 trechos, a trilha completa pode ser realizada em 12 dias. No site oficial da trilha, em trilhatranscarioca.com.br, você vai encontrar um guia de campo, um mini documentário, fotos, mapas, track logs do Google Maps e todas as informações necessárias para planejar a caminhada. Então, pegue a sua mochila, calça o seu tênis e boa viagem! A gente já está planejando fazer essa trilha aí, né? Nossa diretora Ana está aqui falando, a Ana vai fazer com a gente. Pessoal, o Atletas dessa semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail, atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp, 21 979-864957. E não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, o endereço atletasdecristo.org, onde você encontra também a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br, atletas no ar. Um forte abraço e até semana que vem! Boa semana para vocês! Tchau! 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 Tchau!